Tenho certeza que o governador Cláudio Castro, junto com o seu vice, Tiago Pampolha, irão fazer um grande governo e nós, a partir do dia 1º de fevereiro, com um novo mandato também, fui reeleito deputado estadual, para que possamos, junto com o governador, darmos continuidade às obras que foram iniciadas, que o Estado do Rio de Janeiro, durante muitos anos, não viu tantas obras, que o Estado todo se transformou num canteiro de obras.